Pela primeira vez na história, cirurgiões realizam um transplante de fígado combinado com a retirada de uma parte do coração e a reconstituição dos tecidos. A cirurgia aconteceu no Hospital Universitário de Zurique, na Suíça. Um paciente de 22 anos sofria uma grave doença do fígado, onde se desenvolveu um tumor provocado pela parasita tênia. O tumor, diagnosticado em abril passado, media 10 centímetros de diâmetro e atacou o fígado, uma veia cava, uma parte do diafragma e uma parte do coração. Acreditamos que de 10 a 15 pacientes possam se beneficiar da técnica. Também achamos que quanto mais dominarmos os procedimentos, mais indicações de uso vão aparecer. Há pacientes que não são tratados, nem recebem transplantes, que poderiam aproveitar a nova técnica. A cirurgia foi um sucesso, mas a rejeição é o grande medo dos médicos. A vitória vai vir quando o paciente começar a comer, quando estiver pronto para sair. Mas primeiro tem de superar os riscos de rejeição. No momento, ele já começou a molhar a boca e beber um pouco de água. Estamos muito prudentes ainda. A operação, que aconteceu em setembro, durou mais de 11 horas e mobilizou mais de 20 especialistas. O paciente se encontra bem. E aí E aí E aí